Olá! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como estudar os elementos da teologia. Então, eu já fiz vídeos explicando qual é o conteúdo do livro, o que ele tem de novo em relação a outras traduções, mas eu quero dar um pequeno guia para quem quer sentar com o livro e estudar. Porque, para quem é leigo ou não tem muita experiência na leitura e no estudo de textos filosóficos, de vez em quando pode ser um pouco confuso por onde começar, por onde trabalhar um texto desses. Então, a primeira coisa é, claro, você ter uma motivação clara para estudar esse texto. Assim, lendo os elementos, você vai saber das crenças metafísicas de Próculo, as ideias dele sobre os deuses, sobre a alma, sobre a providência, sobre a organização racional do mundo, sobre o que são causas, sobre o tempo e a presença. Mas você tem que saber por si próprio por que isso é importante para você, porque isso vai te acompanhar durante toda a leitura. E tem pessoas para as quais basta uma pequena curiosidade para atravessar um livro desses. Tem gente para quem elas precisam realmente ter uma ideia muito clara do que elas querem para elas chegarem até o final. Então, a primeira coisa, claro, sempre é você pensar o que te interessa nesse livro. E eu já fiz outros vídeos e lives em que eu falei de tudo o que tem nele. Então, essa é a primeira coisa que eu recomendo, realmente ter uma motivação clara para estudar o livro. Agora, como estudar esse livro? Então, a obra de Próculo é organizada em proposições, coisas tipo assim. Então, você tem uma proposição, um enunciado. Por exemplo, aqui eu abri uma proposição aleatória. Os deuses perfeitos primários são a causa da perfeição divina. E daí tem um parágrafo, ou mais, mas tem um texto, em que ele vai dar um argumento para essa proposição. E daí, no final, ele vai retomar o enunciado em forma de uma conclusão. Então, esse aqui termina com Logo, a causa de toda a aflexão divina realiza a perfeição do gênero dos deuses. Agora, como estudar um texto desses? O ponto central é você compreender o argumento que Próculo propõe para o seu enunciado. Isso quer dizer que esse texto, que vem depois do enunciado da proposição, ele deve conter uma série de afirmações que, se todas essas afirmações são verdadeiras, daí o enunciado tem que ser verdadeiro também. Essa é a ideia. Então, você vai ter que ler esse texto e descobrir quais são as afirmações feitas nele que obrigam, ou que necessitam, ou que implicam a verdade da proposição. Você vai ter que reconstruir o argumento. Isso é o que se chama. É importante que você encontre, nesse texto, depois da proposição, um conjunto de afirmações que não mostram apenas que o enunciado é possível, ou que ele é provável, mas que dizem que ele vai ser verdadeiro, se aquelas afirmações forem verdadeiras, chamadas premissas do argumento, e até necessariamente verdadeiro. Agora, é uma propriedade desse livro que as proposições mais tardias, as proposições posteriores, então aquela que eu citei agora era tipo 150 e alguma coisa, 153, acho, dependem das proposições anteriores. Então, para estudar esse livro, você precisa lê-lo na ordem. E também porque algumas das proposições iniciais vão aparecer nas proposições posteriores como premissas, como afirmações que são usadas para o próculo, para mostrar que aquela proposição lá é verdadeira sim. E no meu comentário, assim, no meu comentário, a minha principal preocupação é explicar o argumento de cada proposição. Então, o comentário deve te ajudar a ver como o argumento daquela proposição funciona. Ele deve te ajudar nisso. Ele deve também te ajudar a ver as relações entre as proposições. Eu volto a isso em um momento. Então, isso é basicamente a ideia. Para cada proposição, você vai tentar reconstruir o argumento que o próculo está fazendo. E nem sempre o argumento está completo. De vez em quando, o próculo não argumenta bem para as suas proposições. Entender o texto é ver as falhas dele também. Então, entender o texto envolve também, de vez em quando, dizer Ah, mas espera aí, está faltando alguma coisa aqui. Ah, ele pulou um passo do argumento. Ele ficou faltando ele provar mais alguma coisa para que a proposição fique verdadeira. Agora, dito isso, duas coisas são importantes. Primeiro, é que a leitura de um texto filosófico rende mais quando a gente for mais benevolente com ele. Então, não imediatamente pule para a conclusão que, ah, está faltando alguma coisa aqui. Até o máximo, exercite sua imaginação e sua capacidade de pensamento abstrato pensando o que esse texto deve querer dizer para que ele seja correto. Realmente, leia o texto com boa vontade pensando, de fato, que é uma pessoa inteligente, um filósofo renomado que escreveu isso, que esse texto foi estudado por muita gente na história e que viu nesse texto um grande tesouro de ideias e pensamentos e argumentos. Então, não deve ser uma ideia burra aqui. Então, deve ter uma lógica do que está escrito aqui e eu vou me esforçar para encontrar essa lógica. É apenas depois de muito trabalho que você vê realmente olha, não dá para salvar esse argumento e daí você diz, olha, não deu. Isso também, mas isso é importante. Eu, no meu comentário, tenho vários momentos em que eu digo olha, está faltando alguma coisa aqui esse argumento não funciona muito bem Prócol faz um salto aqui. De vez em quando, eu consigo reconstruir com base de outros textos de Prócol ou de outros filósofos o que seria o argumento que ele gostaria de ter feito mas tem outras vezes que eu digo olha, não deu eu, por mim, acho que Prócol fez uma besteira aqui. Isso é parte de ler esse texto estudar esse texto e entendê-lo. Mas, mesmo quando tem uma falha dessa é importante você pensar ok, ele não provou o que ele queria mas o que ele de fato provou? Isso também. Então, se ele não chega onde ele quer é importante também detectar até onde ele chegou. Então, para cada proposição você vai fazendo isso e, como eu disse, as proposições se valem umas das outras então, por exemplo, a proposição 5 que é uma proposição que demonstra a existência separada da unidade enquanto tal existe algo que é a unidade enquanto tal que ela tem uma existência separada de todas as outras coisas isso é um dos resultados é o resultado principal da proposição 5 mas, para isso, ele se vale da proposição 4 e da proposição 2 e da proposição 1 então, fora a existência de argumentos individuais para cada proposição tem argumentos mais gerais que se valem de várias proposições e é por isso que eu dividi o texto em duas partes e cada parte tem várias seções e cada seção é dividida em subseções e no meu comentário sempre tem uma introdução para cada uma dessas divisões tem uma introdução para cada uma das partes tem uma divisão para cada uma das seções e tem uma introdução para cada uma das subseções e nessas introduções eu busco mostrar qual é o argumento mais geral como é que as proposições se ligam e montam um argumento concatenado isso pode ser importante para o seu estudo porque, de vez em quando, a gente perde a motivação porque a gente não vê por que que próculo está falando aquilo as proposições 15 e 17 são as proposições que parecem que vêm um pouco do nada e falam de coisas que se voltam para si mesmas coisas que, como, por exemplo, a alma em próculo que é uma coisa que presta atenção em si mesmo coisas desse tipo e daí pode parecer meio do nada porque ele, de repente, está falando nisso se você vai lá no comentário eu explico como isso se liga com a prova de que a alma é algo separado do corpo e que isso vai ser tomado em outros momentos do livro então tem essa questão da ligação entre as várias proposições é outro nível de compreensão para além das proposições individuais e que pode até te ajudar nos seus estudos e que eu tratei disso também no meu comentário também nas introduções às seções, às subseções e às partes eu, de vez em quando, tenho umas coisas chamadas notas de tradução em que eu explico a tradução de certos termos centrais que o próculo vai elaborar e quando eu explico a tradução eu também falo do conceito o conceito por trás e daí isso pode ajudar vocês então isso é basicamente o que a gente chama de estudar esse texto tem outras coisas assim, para quem estuda filosofia antiga ou história da filosofia de modo geral tem outros níveis de estudo que é, por exemplo, buscar nos argumentos de próculo quais os outros filósofos que ele está dialogando com ou buscar nos argumentos de próculo quais filósofos posteriores usaram aquelas ideias mas isso não é necessariamente o interesse de cada um de vez em quando, nos meus comentários eu faço referência a outros filósofos em geral, quando eu acho que vai ajudar o leitor a entender alguma coisa e daí pode ser de interesse do leitor de buscar os textos de outros filósofos que eu menciono para fazer uma comparação e daí talvez isso ajude na compreensão do texto agora, uma coisa que eu queria mencionar nisso também é que nesse esforço de ler cada proposição e entender seu argumento vocês vão perceber que uma forma preferida de próculo de argumentar é a chamada redução ao absoluto o que é redução ao absoluto? é uma forma de argumento clássica na filosofia e na matemática na filosofia desde Parmênides se usa esse tipo de raciocínio e é o seguinte eu quero provar alguma coisa por exemplo, a primeira proposição dos elementos da teologia é que toda multiplicidade incorpora a unidade de alguma maneira e próculo, para provar isso ele mostra que o contraditório disso é absurdo então, a contraditória de uma proposição universal alguma coisa que diz todo x é y é uma proposição particular para mostrar que todo x é y se eu quisesse mostrar que isso era falso eu teria que mostrar o seguinte eu teria que mostrar que algum x não é y então, o contraditório de toda unidade incorporar a unidade de alguma maneira é existe uma multiplicidade que não incorpora a unidade de nenhuma maneira então, o que que próculo faz no argumento dele? ele diz digamos digamos que exista uma multiplicidade que não tenha nenhum tipo de unidade ela é uma pura multiplicidade é uma multiplicidade de multiplicidades de multiplicidades de multiplicidades até o infinito então, ele diz digamos que isso exista daí, ele vai tirar disso uma conclusão absurda ele vai tirar ele vai mostrar que se isso é verdadeiro daí, uma contradição é verdadeira então, nesse caso ele mostra que se existisse uma multiplicidade pura daí nós teríamos infinitos infinitos e ora para próculo isso é absurdo porque por um lado essa infinidade de infinitos seria maior que cada um dos infinitos mas ao mesmo tempo o todo infinito por ser infinito não tem nada maior que ele ou seja, nós teríamos algo maior que o infinito mas não existe nada maior que o infinito o que é uma contradição o que mostra que a alternativa existe uma multiplicidade pura é absurda logo o oposto a contradição dessa dessa afirmação justamente o que próculo quer provar que toda multiplicidade é de alguma maneira unida ela de alguma maneira incorpora a unidade é verdadeira então, isso é é o tipo de argumento que se você vem de fora da filosofia e da matemática pode demorar um pouco para você se acostumar a ele e é bom que você vai se acostumando você vê versões mais soltas menos rigorosas desse tipo de argumento também em discussões políticas e sociais por exemplo quando pessoas dizem ah, mas se passar tal lei daí o sei lá daí o governo vai ficar sem dinheiro nenhum isso é um tipo de argumento pelo absurdo porque está dizendo a consequência de você acreditar sabe tal lei deve ser passada é uma coisa que para efeitos práticos seria um absurdo seria um absurdo o governo não ter dinheiro porque o governo precisa sustentar uma série de atividades no país então isso é o mesmo tipo de argumentação você mostra que a posição oposta a posição contraditória implica uma coisa absurda uma coisa que não pode existir ou não deve existir e daí por isso você mostra que o que te interessa é verdadeiro agora então vocês vão ter que se acostumar com esse tipo de coisa e quase todas as proposições dos elementos são proposições universais que falam sobre todo o x diz todo o x é y de vez em quando não é algo tão simples tão direto de vez em quando é assim para todo o x isso é verdadeiro e tal mas então frequente então quando o próprio vai fazer uma redução ao absurdo para provar essas essas proposições ele sempre vai pegar o oposto e então ele vai pegar uma coisa contraditória e mostrar que aquilo chega no absurdo agora tem alguns casos em que a contraditória não é tão simples então por exemplo a proposição 5 diz que a unidade é anterior a toda multiplicidade ou eu acho que na realidade mais exatamente é toda multiplicidade é posterior ou é secundária em relação à unidade ora a contraditória disso tem duas maneiras porque se você tem posterior você também tem anterior mas também uma coisa pode ser nem posterior nem anterior é o que Proclo chama de coordenado está no mesmo nível então nesse caso Proclo vai dizer olha de 3 1 ou toda multiplicidade é posterior à unidade é o que ele quer provar ou existe alguma multiplicidade anterior à unidade ou existe alguma multiplicidade que é coordenada à multiplicidade então aqui ele faz o que se chama uma redução ao absurdo disjuntivo porque ele primeiro faz essa disjunção essa divisão do campo das possibilidades em 2 ou 3 ou 4 possibilidades alternativas tem uma alternativa que é o que ele quer e daí para cada uma das outras alternativas ele vai mostrar que ela resulta em alguma coisa contraditória ou absurda alguma coisa impossível e daí derrubando as outras duas ele mostra que a que ele quer provar é verdadeira então isso ele faz na proposição 5 pela primeira vez mas ele vai fazendo isso em várias outras ocasiões então vocês vão encontrar esse tipo de argumento até até bastante então isso são algumas dicas de como estudar esse texto você tem que ler a proposição ler o argumento veja que tipo de argumento é como que ele está chegando até a conclusão que ele quer de onde ele parte e até onde ele chega e quais são os passos intermediários e daí uma vez que você dominou isso daí você entendeu você conseguiu reconstruir aquele argumento e você entendeu ele isso é um primeiro nível como eu disse tem várias outras maneiras de estudar esse texto mas para uma leitura imediata esse seria o modo de estudar esse texto o que você vai ganhar se você lesse apenas as proposições só os enunciados você saberia o que Proclo acredita mas você não saberia porque ele acredita se você lesse apenas os enunciados e os argumentos você saberia o que ele acredita e porque ele acredita mas se você lê os enunciados lê os argumentos e tenta por conta própria reconstruir os argumentos você vai também aprender a raciocinar do modo como o Proclo está raciocinando aqui e isso vai te dar uma compreensão melhor tanto do que ele acredita e quanto das razões quanto de o que mais é capaz esse método então várias vezes no comentário e também no final no final eu dou uma lista de por exemplo 20 coisas que eu acho que o Proclo teria provado mas que ele acabou não provando porque o texto me parece incompleto então isso vai te treinar a pensar filosoficamente dessa maneira a filosofia tem várias técnicas de pensamento vários métodos de investigação e os métodos empregados por Proclo aqui são apenas alguns deles mas é um ótimo treino para esse tipo de método e é algo que vai te ajudar na leitura de vários textos filosóficos de Proclo e da escola que ele representa o chamado Neoplatonismo mas também de Platão de Aristóteles o Spinoza ele tem a ética que tem uma estrutura bastante semelhante também é modelada na geometria nos elementos de Euclides então é algo muito rico é um texto que realmente vale a pena o esforço que você põe em estudar espero que esse pequeno vídeo ajude os leitores e quaisquer perguntas dificuldades dúvidas que as pessoas têm ao ler o livro estou disponível para perguntas comentários podem por aqui nos comentários ao YouTube ou me acessar para entrar em contato comigo para alguns dos meus canais obrigado